Não perde não, eu tô confiando na sua filmagem Galera, tamo com uma nova busóloga aqui, a gente tá ensinando ela aqui, ó Eu não vou mostrar esse buscar pra vocês não, vocês vão ver esse buscar nesse vídeo dela aqui, ó Pra ver se ela sabe mesmo, toda séria Vamos ver se ela manja ali, ó Eu não vou mostrar pra vocês 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 É o último ônibus Eu não vou mostrar pra vocês 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 Eu não vou mostrar também Eu não vou mostrar pra vocês Eu não vou mostrar pra vocês od Kirill Não inclusive Aproveita, acerte o dele pra ver se você consegue alguma foto, macho. Olha lá, de vez ele seguir o ônibus, ó, ele não segue. Aqui, ó, olha o ônibus lá, olha o ônibus ainda, ó. Ó, segue o ônibus, macho. Ah, mas é que o dela tem um monte de coisa aqui na tela.